Morena Procurando tudo, procurando tudo, procurando tudo Eu vivo triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tem a pena se é matador Eu quero um beijo de lascar o cano, eu sou transmontano, eu sou beijador Eu quero um beijo de lascar o cano, eu sou transmontano, eu sou beijador Morena diz onde é que tu tá, onde é que tu tá, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Morena, tudo onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Chega pra perto, me dá uma roxo, que eu já tô roxo de tanto voer Atendo o fogo da minha fogueira, que a noite inteira eu só faltei morrer Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo-te sofrer Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo-te sofrer Morena, tudo onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Passei a noite procurando-te, 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 Se a garota lhe interessa Não esquente a cabeça Tome mais uma cerveja Pra você se animar Se a garota lhe interessa Não esquente a cabeça Tome mais uma cerveja Pra você se animar A menina vai compreender Que você desejaria amar Não esquente a cabeça, não Timidez não é fatal Se a garota lhe interessa Não esquente a cabeça Tome mais uma cerveja Pra você se animar Se a garota lhe interessa Não esquente a cabeça Tome mais uma cerveja Tome mais uma cerveja Tome mais uma cerveja Pra você se animar E então você verá Assim Um verão só de amor E paz Não esquente a cabeça, não Timidez não é fatal Timidez não é fatal Se a cachopa lhe interessa Não esquente a cabeça Timidez não é fatal Tome mais uma cerveja Tome mais uma cerveja Tome mais uma cerveja Pra você se animar Se a garota lhe interessa Não me estende a cabeça Tome mais uma cerveja Pra você se animar Meia lua inteira, sou papo Na cara do fraco, estrangeiro gozador Colcar de coqueiro baixo Quando engana e se enganou São Dindondão, São Bento Grande homem de movimento Martelo no tribunal Sumiu na mata adentro Foi pego sem documento No terreiro regional Poeira, poeira, poeira Desta-feira capoeira Tô no pé de onde der Ararararar Verdadeiro arararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Taco, darame, cavaça, barriga São Dindondão, São Bento Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Sumiu na praça a tempo Caminhando contra o vento Sobre a prata capital Poeira, poeira, poeira Pesta feira, capoeira Não me pede onde der Verdadeiro, verdadeiro Não me pede de cantar Não me pede onde der São Dindondão, São Bento Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Sumiu na praça a tempo Caminhando contra o vento Sobre a prata capital Capoeira, poeira, poeira, poeira Pesta feira, capoeira Don me pede onde der Verdadeiro, poeira Não me pede de cantar Don me pede onde der Arararara No pé, de onde der Arararara Se inscreva no canal Festa na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é quem comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja, comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassa mamão, fica mais divertido É um mash mash, todo mundo tá pronto Faz o que dá conta, é um beija-beijo E nessa peleja, todo mundo tom Eu que não sou santo, também tô no bem É um mash mash, todo mundo tá pronto Faz o que dá conta, é um beija-beijo E nessa peleja, todo mundo tom Eu que não sou santo, também tô no bem Festa na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é quem comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja, comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassa mamão, fica mais divertido É um mash mash, todo mundo tá pronto A paz do que dá conta, é um beija-beijo E nessa peleja, todo mundo tom Eu que não sou santo, também tô no bem É um mash mash, todo mundo tá pronto Faz o que dá conta, é um beija-beijo E nessa peleja, todo mundo tom Eu que não sou santo, também tô no bem É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-veja Que não se apeleja, todo mundo tom Eu que não sou santo, também tô no bem É um mexe, todo mundo tomou Eu fui dançar um forró lá na casa do Zanabo Nunca vi forró tão bom nessa noite quase um me acabo Vim de um mundão de mulher, só um boneiro como o diabo O forró tava gostoso, era forró de cabo Ravixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zanabo Ravixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zanabo Era a poeira subindo, era aquele poeirão E os cabra não deixavam a luz e aguar o chão Ele chamou um soldado e um soldado chamou o cabo E o forró continuou e foi forró de cabo Ravixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zanabo Ravixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zanabo Eu fui dançar um forrózão lá do Zanabo Eu fui dançar um forrózão lá do Zanabo Nunca vi forrózão tão bom, nessa noite quase me acabo Tinha um mundão de mulherzão, um forrózão como o diabo O forró tava gostoso, era forró de cabo Ravixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zanabo Ravixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zanabo Era a poeira subindo, era aquele poeirão E os cabra não deixavam a luz e aguar o chão Ele chamou um soldado e um soldado chamou o cabo E o forró continuou e foi forró de cabo Ravixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zanabo Ravixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zanabo Aquilo é que era forrózão, era um mundão de mulher Vamos lá no forró do Zanabo, minha gente Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheio É daquele jeito que ela tem O tempo todo fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem Esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de lhe falar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheio É daquele jeito que ela tem O tempo todo fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem Esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de lhe falar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Tá me esperando na janela, iai Falar do meu amor pra ela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Falar do meu amor pra ela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Mexe com ela, vai Será que ela tá na cozinha Guizando a galinha a cabidela Será que esqueceu da galinha E ficou batucando na panela Será que no meio da matana Muita morena e da chocalha Será que ela não fica foita Pra dançar na chama da batalha Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Passando pelo regimento ela faz requebrar a sentinela Morena de Angola Morena de Angola Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, chocalho é que mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus pendeiro galhos? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que trouxe de benguela? Será que tá no remelo e se abandona o meu peixe da tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chocalho? Será que depois ela volta a canela no lixo do pirrado? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Eu acho que deixei um cacho do meu coração na catumbela Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Morena bichinha danada, minha camarada do MPLA 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 Se inscreva no canal Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança O pão bom de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança O pão bom de fora vem para brincar As barrancas e terras caídas Faz barrente o nosso rio-mar As barrancas e terras caídas Faz barrente o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu-nos, caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança O pão bom de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança O pão bom de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança O pão bom de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança O pão bom de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrente o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrente o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu-nos, caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança O povo onde fora vem para brincar Onda Caru, quando o fulor é na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que joa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir timão Ela só quer, é só pensa em namorar Ela só quer, é só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adorrentada Não come, nem estuda, nem dorme, nem quer nada Ela só quer, é só pensa em namorar Ela só quer, é só pensa em namorar Mas o doutor não examina Chamando o pai de lado e diz logo em surdina Que o mal é da idade e que pra tal menina Não tem o só remédio em toda medicina Ela só quer, é só pensa em namorar Ela só quer, é só pensa em namorar Mandecaru quando o fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que joa da boneca É um sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir timão Ela só quer, é só pensa em namorar Ela só quer, é só pensa em namorar Não tem o só remédio em toda medicina Ela só quer, é só pensa em namorar 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 É só pensa em namorar Mas nós quer, é só pensa em namorar Ela só quer, é só eu Umaードla Dica Estou de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom mas mete medo Não tem segredo e vive falando a cor Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Dá-se os planos do futuro de uma pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Vou-me casar para ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente desacorçoa E um português sem mulher E um português sem mulher não vale nada É que nem peixe vive fora da lagoa Estou resolvido a contrariar os meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa 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 Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei Por cima do mar da ilusão eu naveguei, sol e vão não encontrei, o amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino, morei menino, sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei A vida que eu sonhei, no tempo em que eu era só, nada mais do que menino, menino pensando só No reino do amanhã, na tenda do amor maior, nas caminhadas sem pedras, no cuno sem ter um ó Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei Por cima do mar da ilusão eu naveguei, sol e vão não encontrei, o amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino, morei menino, menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais Todo menino Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei Oh marinheiro, marinheiro, marinheiro sonha Quem te ensinou a nadar, marinheiro sonha Foi o jogo do navio, marinheiro sonha Ou foi o balanço do mar, marinheiro sonha Eu não sou daqui, marinheiro sonha Eu não tenho amor, marinheiro sonha Eu sou da Bahia, marinheiro sonha De São Salvador, marinheiro sonha Eu não sou daqui, marinheiro sonha Eu não tenho amor, marinheiro sonha Eu sou da Bahia, marinheiro sonha De São Salvador, marinheiro sonha Oh marinheiro, marinheiro, marinheiro sonha Quem te ensinou a nadar, marinheiro sonha Foi o jogo do navio, marinheiro sonha Foi o balanço do mar, marinheiro sonha Ó lá vem, lá vem, o milho bem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Ó lá vem, lá vem, o milho bem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar, foi o jogo do navio, ou foi o balanço do mar. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Ó marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar, foi o jogo do navio, Ou foi o balanço do mar. Ó lá vem, lá vem, o milho bem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Ó lá vem, lá vem, o milho bem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Ó lá vem, lá vem, o milho bem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Ó lá vem, lá vem, o milho bem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Obrigado.